Prefiro acreditar que foi só uma fase E tudo que eu vivi nunca foi ilusão Pensa positivo, sei que é o que vale E saber ouvir a voz do coração Poucos pra te ajudar, muitos pra te derrubar Ao contrário do que muitos pensam Isso nunca vai me impedir de sonhar Motivo eu sei que tem de só Tem uma simples pesa no couve de cobra Mas eu que faço minha história Momentos difíceis, mas muitos de glória Pensa em desistir, mas pra que desistir? Insisto em persistir, sei que vou conseguir Melhor já conseguir A árvore deu fruto De agora pra frente o que vier é lucro Pensei em desistir, mas pra que desistir? Insisto em persistir, sei que vou conseguir Melhor já conseguir A árvore deu fruto De agora pra frente o que vier é lucro Me pego pensando em tudo que passei e tudo que vivi E apesar de tudo nessa caminhada eu sempre sorri Muitos me julgaram, não ia dar certo Mas não desistir E hoje tô feliz por saber que o principal eu consegui Espalhar minha voz pelo Brasil Muitos me julgaram, não ia dar certo 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 Pensa positivo, sei que é o que vale E saber ouvir a voz do coração Obrigado.